Fala colorados canal, bem vindos aqui a mais um vídeo e hoje eu estou de volta para trazer novas informações aqui junto ao internacional aqui nesta manhã de sexta-feira quase ano novo então bom ano novo aí para todos vocês que estão assistindo esse vídeo de hoje, vamos atualizar sobre as principais informações do internacional no dia de hoje, tá bom? Então o que a gente vai falar exatamente no vídeo de hoje? A gente tem três assuntos para falar, um que vocês me perguntaram que é sobre o interesse do internacional no meio do Atlético Mineiro, Natan eu vou dar aqui algumas atualizações sobre essa possível negociação, vou falar também sobre os laterais que o Inter está tentando e a possibilidade se acontecer do Moisés não ficar no Inter e essa é a única possibilidade e ela é muito remota nesse momento. E o último assunto a gente vai falar sobre o volante que eu ainda falei no dia de ontem porém dei poucos detalhes sobre a negociação que é o Bruno Gomes do Vasco da Gama. É basicamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje então antes da gente começar esse vídeo, primeiramente não esquece de deixar o teu gostei que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas não esquece também de te inscrever nesse canal que é muito importante e também ativar aí o sininho de notificações, tá bom? E para quem quiser ter mais informações como essa do internacional e também como o dia de ontem que eu dei não te esquece de se tornar membro aqui desse canal que lá tu tem todas as informações sempre exclusivas, sempre antecipadas sempre passam todas as minhas fontes lá no grupo de membros por apenas R$4,99 então vai lá e se torna membro do canal, tá bom? Vamos então começar esse vídeo então exatamente começando com essa possibilidade do Natan vir para o internacional, tá rapaziada? O Natan é o meio do Atlético Mineiro que veio em 2020, o Atlético Mineiro comprou ele em definitivo junto ao Chelsea e ele não teve uma boa temporada nesse ano de 2021, até porque ele não conseguiu espaço para jogar junto às estrelas do Atlético Mineiro e por causa disso ele deve vir para o novo clube agora no ano de 2021 visto isso, um dos clubes que poderiam estar interessados na contratação do jogador seria o internacional que o empresário do Natan teria oferecido para o Inter essa possível vinda do Natan para o internacional que seria uma vinda por empréstimo por um ano com uma opção de compra e o internacional pagaria todos os salários do atleta que está na casa dos R$400 mil por mês ao que tudo indica, não conseguiu confirmar a informação sobre o salário do jogador mas ele sim era uma possibilidade, porém América Mineiro e Fluminense estavam interessados na contratação do jogador e eles querem muito mais o atleta do que o internacional o Inter até pensou nessa contratação que poderia ser sim uma contratação boa para o Inter porém, para se encaixar no esquema que o Alexander Medina deseja dentro do Internacional como o Inter já está contratando o Marinho, está contratando o Nicão tem o Wesley que está chegando aí também então o Internacional vai ficar, digamos que, com bastante jogadores da função de meia já tem o Tyson Palacios e o Maurício só para essa função e o Inter vai ficar com muitas posições e para um cara que joga e ganha R$400 mil por mês não valeria a pena fechar o Inter e por causa disso, ao que tudo indica, o Natan não vem para o Internacional, tá bom? a informação que eu tenho é que o Natan não será jogador do Inter ele deve ir ou para o América Mineiro ou para o Fluminense, tá bom? segunda coisa que a gente tem para falar é sobre o Bruno Gomes, né? que eu falei um pouco só dele, falei assim brevemente sobre o assunto Bruno Gomes no Internacional o Bruno Gomes é um volante, como eu falei ainda no vídeo de ontem para quem não ouviu o vídeo, ele é um volante de 20 anos do Vasco da Gama, de todas as seleções de categoria de base seleção sub-20 da base foi companheiro do Roberto, do Maurício na base e é um cara muito interessante, tá? ele faz só a função de número 5 ele faz ali a função de primeiro volante dentro do time e o Medina precisa de um primeiro volante visto isso, o Internacional poderia estar interessado informação do Rio de Janeiro e também de alguns colegas aqui do Estado do Sul o Internacional realmente está interessado no Bruno Gomes fez uma sondagem, descobriu alguns valores quanto que precisa para pagar pelo Bruno Gomes quais jogadores do Vasco terem interesse dentro do elenco do Internacional para conseguir dar pelo Bruno Gomes o Inter já fez essas coisas o Inter viu quais jogadores do Vasco terem interesse dentro do elenco do Inter para daqui a pouco poder fazer alguma troca ou se o Vasco não se interessa em nenhum jogador do Internacional o Inter tem que oferecer uma compensação financeira pelo jogador e aí teria que ser no valor que eu ainda não sei qual o valor seria pelo Bruno Gomes, tá bom? mas o certo é que o Inter busca um volante além do Bruno Gomes, o Inter está interessado na contratação do Tomás Rincón do Torino e também foi sondado o nome do Fernando do Sevilla mas essa é uma possibilidade muito remota e quase zero e assim ó, 0.1 de chance de ser o Fernando o Inter realmente, fortemente, está negociando com o Tomás Rincón do Torino e agora vai para esse plano B que seria o Bruno Gomes do Vasco da Gama o certo que o Inter negocia com o atleta e já fez a sua primeira sondagem, já buscou os valores já sabe o que o Vasco quer e quais atletas o Vasco quer e agora estuda fazer uma proposta pelo jogador, tá bom? vamos para o último assunto aqui do vídeo então antes de a gente começar com esse assunto não esquece de deixar o teu gostei te inscrever nesse canal e também ativar aqui o sininho de notificações e bora se inscrever porque 51% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas nesse canal então já aproveita e te inscreve aqui, tá bom? vamos falar sobre o Moisés, né? ainda no dia adiante, ontem eu te falei e trouxe informação exclusiva sobre a renovação do Moisés junto ao Internacional o Moisés está renovando seu contrato por mais duas temporadas com o Internacional o Inter conseguiu uma negociação com o Bahia onde não vai conseguir pagar absolutamente nada pelo Moisés o Bahia tinha uma dívida com o Inter de um pouco mais de 13 milhões de reais e ainda tem dívida vai sobrar a dívida ainda que o Bahia tem com o Internacional e o Inter vai diluir, vai perdoar essa dívida para conseguir ficar com o atleta qual é a justificativa que o Inter deu para a renovação do Moisés? duas justificativas a primeira é que em estatísticas o Moisés foi top 5 laterais do Campeonato Brasileiro Esquerdo desta temporada e por isso o Inter não achou um lateral melhor no mercado o segundo motivo que o Inter deu é que poderia, com a renovação do Moisés de mais dois anos de contrato um time do Oriente Médio ter interesse na contratação do Moisés e para a direção ter esse pensamento obviamente já deve ter tido uma sondagem pelo Moisés e o Inter espera vender o Moisés, tá? esses seriam os dois pontos que o Inter argumentaria para a renovação desse atleta existe apenas uma possibilidade do Moisés não renovar com o Internacional a renovação ainda não está assinada quando eu estou gravando esse vídeo o nome do Enzo Dias, lateral esquerdo do Tadjeres de Córdoba essa é a única opção de o Moisés não vir para o Inter o Enzo Dias, ele é um jogador que foi indicado para o Alexandre Medina o Alexandre Medina quer esse lateral esquerdo e se o Inter conseguir trazer o Enzo Dias aí sim o Moisés não renova com o Internacional com a não vinda do Enzo Dias que hoje é mais provável porque é um cara que é lateral esquerdo não está com o contrato acabando e é um cara caríssimo hoje em dia é um cara realmente que o Internacional não vai conseguir a sua contratação por isso que o Moisés deve renovar o seu contrato junto ao Internacional, tá? também quero falar sobre a lateral direita o Inter busca as dois laterais direitos o primeiro Fabrício Bustos e esse eu já dei basicamente todas as informações para vocês o Inter já pagou a dívida do Vitor Cuesta com o Independiente o Inter já negociou com o Bustos e agora falta negociar apenas a compra com o Independiente essa negociação está bastante parada o Inter focou em outras lacunas como o Nicão, com o Marinho, com o Wesley e agora na próxima semana deve voltar para conseguir a contratação do Fabrício Bustos além do Inter, o River Plate e o Ferdebate da Turquia também estão estereçados na contratação do Fabrício Bustos lateral direito e o Inter tem um plano B caso não consiga o Fabrício Bustos o nome é o Nahuel Tenaglia que é um lateral direito também do Tadieres de Córdoba tem contrato acabando dia 31 de junho junto ao Tadieres e o Inter poderia ir para ele caso não consiga a contratação do Bustos seria também um nome pedido pelo técnico Alexander Medina, tá bom? então esses são os dois nomes que o Inter busca lá para a lateral direita então esse foi o vídeo espero que tenham gostado hoje não vai ter live no canal por motivos óbvios mas segunda-feira a gente está de volta com as lives aqui no canal, tá? então um grande abraço para todos vocês espero que tenham gostado deixe seu gostei se inscreva no canal e ative o sininho de notificações eu vou ficar com esse vídeo por aqui espero que tenham gostado um grande abraço valeu, falou e foi um grande abraço um grande abraço e foi um grande abraço